Vocês vão precisar do molde da jasmine no tapete que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações e aí vocês colem essa jasmine numa cartolina roxa e corte em volta Com um pote branco vamos colocar um papel de seda lilás dentro dele e em seguida encher com sal grosso ou areia decorativa Em seguida coloquei em volta de todo o pote pedrinhas lilás como se fossem joias da princesa Pegue novamente a jasmine e no verso cole um palito de churrasco Depois é só você colocar dentro do sal grosso Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau